O doutor do Ortega, uma doutora sertaneja aí, já gravou ela aí? Eu não lembro não, o que eu me dei. Queria acreditar no que me fala, mas eu não acredito Queria olhar no fundo dos seus olhos, sem esboçar sorriso Você com essa voz tão doce pega, esses seus olhos castanho Me usa, lá me curva, me abusa, ao me convidar pro banho Eu vou, eu vou Mesmo sabendo que me aprontas, eu não resisto ao seu amor Eu vou, eu vou Nessa loucura linda puta Nós nos amamos sem pudor Sem nenhum pudor Obrigado galera Obrigado aí a toda a equipe da JJ Ranch, a toda a equipe Arena de Ouro Mais uma Ortega da Live pra Conta Fiquem com Deus e até semana que vem Tchau, obrigado